É hoje a live exclusiva com convidados, onde o Gabriel vai compartilhar a sua história do estágio à efetivação como arquiteto e o seu papel na implementação BIM no escritório Vise Arquitetura. Além disso, ele e a arquiteta Carolina vão compartilhar projetos de interiores totalmente desenvolvidos em Revit do escritório, seguindo a metodologia da oficina criativa. E para você não perder essa live de jeito nenhum, é só clicar agora mesmo em Saiba Mais e ativar o lembreto. Te espero lá, até mais! Boa noite, boa noite! Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da oficina criativa. E eu quero saber se está tudo certo aqui com o áudio, pessoal. Estão nos escutando tudo bem? Tudo certo, Marcos? Olá, olá, olá! Boas tardes desde Peru! Olha só, temos pessoas de fora do Brasil por aqui. Boas notícias! Então, vamos aproveitar aqui para perguntar para vocês, enquanto o pessoal ainda está chegando aqui, de onde vocês estão nos assistindo? Nós estamos aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tudo certo? Ah, que maravilha! Tudo show! Boa noite, Rosângela! Sejam todos muito bem-vindos! Boa noite! Jundiaí, São Paulo! Ó, tem mais gente de fora! México, Peru, pessoal, está... Nos digam ali, interior de São Paulo, Presidente Prudente. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! E nos digam aqui, pessoal, quem está aqui nos assistindo também. Tem uma outra curiosidade, já vamos falando aqui. Enquanto vocês falam de onde vocês estão nos assistindo, Eu quero saber aqui quem já trabalha em Revit e quem ainda não trabalha em Revit, que está trabalhando ainda em AutoCAD, em Promob, em que vocês estão trabalhando, então, para fazer os seus projetos. Pessoal, nos contem o que a gente está, então, curioso para saber. Ó, o pessoal do Guarulhos, São Paulo, Distrito Federal, Maranhão, Paranama... Não, para... Boa, tem uma enquete ali. Olha aí, chegaram os nossos convidados. O pessoal falando que começou agora, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Team Revit! Russas, Ceará, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Legal, legal, legal. Opa, o César falando, eu ainda não trabalho, eu trabalho com SketchUp e AutoCAD. Então, hoje a gente vai mostrar aqui para vocês, pessoal, alguns resultados de projetos de interiores feitos totalmente em Revit. Gente, o nosso objetivo dessa live de hoje é trocar uma ideia com nossos convidados especiais e também mostrar como é possível transformar horas de trabalho em minutos através da história deles. Vamos dar mais uma olhadinha nos comentários enquanto o pessoal está chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Já estou sabendo aqui que os nossos convidados já chegaram. Então, buenas tardes desde Peru. O áudio está tudo certo. Buenas noches desde Peru. Buenas noches desde México, Jundiaí, Guaporé, São Paulo, gente do Brasil todo. Gente, que legal. Não trabalho AutoCAD e Sketch. Olha só, hein? Tem bastante gente. Quantas horas de trabalho. Boa noite. Boa noite. Argentina, Team Revit. Legal, legal. Nós temos pessoas do CAD e pessoas do Revit aqui com a gente. Goiás. Legal, show de bola, pessoal. Muito bem. Muito bem, pessoal. Essa nossa live aqui, a nossa live, então, de aquecimento da jornada da eficiência. Então, por acaso, se você que está nos assistindo aqui e ainda não está inscrito na jornada da eficiência, eu vou te contar, então, um pouquinho o que vai acontecer durante essa jornada. Então, ela vai começar na próxima semana, no dia 2 de maio, e a gente vai te mostrar nessas três aulas gratuitas como é possível transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Teammotion com a nossa metodologia. E durante, então, essa semana, a gente vai ter essas lives de aquecimento. E a live de hoje, então, é com dois convidados, com o Gabriel e com a Carolina. E a gente também vai ter outras lives, tá? E um detalhe importante, pessoal, é que se por acaso você que está aqui nos assistindo e ainda não está inscrito para a Jornada da Eficiência, você pode se inscrever, então, agora, tá? Então, tanto lá no link da nossa build do Instagram, tem o link. Aqui também tem o link, Marcos, só para confirmar, está tudo certo. Tem, está aqui na descrição, pessoal. Quem ainda não está inscrito, é só entrar na descrição e clicar no link ali. VinhaOficinaCreativa.com barra Jornada. E você pode se inscrever, então, o evento especial da Oficina Criativa começa no dia 2, na terça-feira, semana que vem, 2, 13, 4. Falando um detalhe aí, no dia 4 a gente vai estar ao vivo, tá? Então, as duas aulas, as duas primeiras aulas vão ser gravadas, a gente já adianta por aqui com a melhor da qualidade audiovisual que vocês já conhecem da Oficina Criativa. Se você ainda não conhece o meu trabalho aqui, Marcos e Jéssica, da Oficina Criativa, a gente recomenda que você siga o nosso Instagram e se inscreva aqui nesse canal para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso conteúdo, onde a gente compartilha como é possível transformar horas de trabalho e minutos ao projetar com o Revit, com o Twinmotion. Então, eu acho que nós estamos quase batendo os 90 vídeos no YouTube, inclusive, eu vi essa semana que a gente bateu os 25 mil inscritos no YouTube. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, recomendo que você se inscreva. e a gente está ansioso pela jornada da eficiência que começa semana que vem e por isso que a gente está aqui ao vivo hoje para poder compartilhar um pouquinho do resultado dos nossos alunos, para falar um pouquinho de velocidade e eficiência, para mostrar alguns projetos, lindíssimos os projetos que a gente vai abrir hoje, livres as cozinhas, assim, de arrepiar. Então, estamos super animados com todos vocês aqui e é isso, essa é a minha pequena contribuição inicial aí, Jéssica. Então, pessoal... Estou ansioso aqui. Então, além da live de hoje, a gente vai ter a segunda live de aquecimento que vai acontecer nessa próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas da noite. E nessa live, o nosso convidado vai ser o William, que é estudante de arquitetura e ele vai contar um pouquinho também como foi esse processo de migração para o Revit durante a faculdade. E, além disso, a gente vai também ver um projeto que ele desenvolveu através da nossa metodologia totalmente em Revit. E, nesse caso, o projeto dele teve duas premiações. Uma premiação ali dentro da própria faculdade e ele também ganhou uma premiação por aqui, do Mapa Academy Awards, como projeto inovação, tá? É verdade, eu vou ali adorar. Exatamente. Então, esse vai ser o nosso bate-papo lá para frente, então, na quinta-feira. E agora, eu acho que a gente já pode, então, começar... Tem espaço para responder duas perguntas antes de a gente entrar? Tá, pode responder. A Mônica... O João perguntou, o template de vocês é exclusivo para interiores ou dá para trabalhar com modelação arquitetônica? Boa pergunta, João. A gente sempre diz que o melhor do nosso conteúdo ele vai do básico avançado, né? Vai do nunca abrir nem sei como, falei isso no Stories hoje mais cedo, até os mesmos resultados que você vê a gente fazendo e os nossos alunos também. Se você for no nosso Instagram, nosso Instagram atualmente é um mar de conteúdo produzido por nós e pelos nossos alunos. Você vai ver vários projetos lá, foram feitos não só para interiores, foram feitos também para arquitetura. Então, são projetos comerciais, projetos residenciais, prédios, uma infinidade de resultados que a gente viu. Dentre os destaques dos alunos lá, você pode procurar pelas postagens que tem uma alhaminha. Inclusive, tem um projeto lá que é incrível. Tem vários projetos lá, né? Temos o resultado do Luan, o resultado do João, o aeroporto de Boston, feito inteiramente com a nossa metodologia. Então, vale você conferir lá. Então, a resposta é sim. Dá para fazer vários projetos. Na verdade, quem trabalha com interiores tem o poder para modelar o que quiser, né? Porque os pormenores de interiores, eles são infinitamente mais detalhados do que a arquitetura. Então, no momento que você tem a fluência para projetar, você consegue chegar no resultado que você quiser. E mais uma pergunta aqui da Sônia. Quem é aluno já está inscrito? Boa noite, Sônia. Tudo bem? Sim, quem é aluno recebeu um convite especial por e-mail. Então, vale você acessar lá. Para receber ali todas as informações, todos os avisos. Vale para você que é aluno explorador do mapa da eficiência, que está aqui acompanhando essa leve de aquecimento da jornada que vai começar semana que vem, vale a gente falar que a jornada vai conter vários spoilers, dá para dizer assim? Ou adiantaremos alguns detalhes do nosso novo template mapa V7. Então, o melhor do nosso conteúdo atualizado na semana que vem. Posso dar mais um spoiler? Estou em Motion 2023, última versão, com a nova interface. Ela é incrível. Imperdível, pessoal. Quem é aluno, o convite está no seu e-mail. Bom, então vamos lá. Então, agora a gente vai conversar com o Gabriel e com a Carolina. E eles são, então, arquitetos da Vise Arquitetura. E a gente vai, então, conversar aqui junto com eles sobre como que foi, então, toda essa implementação do BIM no escritório deles. E a gente vai conversar também um pouquinho sobre a história do Gabriel, que ele, então, começou a aplicar o nosso método antes de entrar na Vise Arquitetura. E foi assim, né? Que ele conseguiu também ali, depois que ele já sabia a BIM, conseguiu, então, essa vaga como estágio. E depois ele foi efetivado como arquiteto. Então, sejam muito bem-vindos. Olá. Gente, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Olá, olá. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo, é por aí. Tudo ótimo. Pessoal, confirmem se vocês estão ouvindo bem. O pessoal da Vise Arquitetura. Todos nos ouvindo. Tudo certo. Aqui está ótimo o áudio de vocês. Ótimo. Está bom o áudio? Que bom. Excelente. Gente, bem-vindos. Bem-vindos ao vivo. Gabriel, mais uma vez ao vivo. Participou da nossa final do Mapa Academy Awards. Ganhador, inclusive, né? Exatamente. Projeto de escritório também, com os que estão, uma lema dourada, aqui no nosso concurso que a gente tem aqui na Oficina Criativa, com a melhor cozinha, né? É a melhor cozinha. Para você que está chegando agora, a gente vai enterar um pouquinho sobre esse assunto. Dá para dizer que vai acontecer todo ano, que acontece todo ano, porque para mim já virou tradição. O Mapa Academy Awards foi uma premiação, o Oscar da Oficina Criativa, melhores projetos dos alunos. E aconteceu exatamente na mesma noite do Oscar, esse ano. Exatamente. E o Gabriel levou a nossa lema dourada, então, estatueta de prêmio aqui e os outros prêmios, né? Que vinham junto com esse concurso. Um dos prêmios foi conquistado aí pela Visa Arquitetura. Então, estamos felizes demais com vocês aqui de novo, ao vivo, para falar sobre BIM, sobre velocidade e eficiência, sobre como transformar horas de trabalho em minutos, e principalmente para a gente poder ouvir de novo essa história do Gabriel, que a gente já acompanha aqui de perto, assim, e poder compartilhar com todo mundo. Gente, estamos felizes demais com vocês aqui. Obrigada a vocês pelo convite, também estamos muito felizes em fazer parte dessa live. Gente, para mim é uma honra estar participando dessa live. Eu fico muito feliz, como todas as vezes, de conversar com vocês. Muito bom mesmo. Show de bola. E eu acho que a gente pode começar, então, com vocês explicando um pouquinho mais como que funciona o escritório de vocês, que tipo de projeto que vocês realizam. Então, acho que é bacana o pessoal conhecer um pouquinho mais antes de a gente começar, então, aqui a conversar sobre como foi todo esse processo de implementação. Bom, combinado. Bom, o escritório aqui, ele existe desde 2016. Nós trabalhamos sempre focados na área de arquitetura, projetos residenciais, comerciais, e em 2019 nós iniciamos com os interiores também. Junto com isso, a partir de 2019 também, nós iniciamos com os projetos complementares, elétrico, estrutura, hidrossanitário. Nós temos todo mundo que trabalha aqui em conjunto. Então, nós vimos que a metodologia BIM seria o melhor caminho para que fizesse com que isso contribuísse para dar certo no final. E, desde sempre, nós utilizávamos o Revit, mas não tão bem afinado. Nós fomos aprender, eu trouxe também desde a minha faculdade, tudo que eu conseguia usar, a gente ia aprendendo no dia a dia. Até que chegou um momento em que nós tínhamos um certo processo de fazer as compatibilizações e de eu querer chegar no estágio de afinar essa modelagem, de começar realmente a dar suas devidas categorias para cada coisa, para conseguir fazer os filtros corretamente. E aí, então, que eu conheci o Gabriel, em 2019, né, Gabriel? Em 2020. Em 2020, isso. Foi bem nessa, realmente, nessa mudança, logo quando nós começamos, inclusive, com o interiores. Só que o interiores foi o último dos nossos processos. Nós começamos afinando arquitetônico, logo quando o Gabriel entrou, ele falou de vocês. Tudo que a gente ia conversando, ele ia trazendo muita novidade, abrindo nossos olhos. Tanto que, nos primeiros meses dele, ele foi debruçado, conversando sobre template, trabalhando em template, template, template. A gente fala, né, você entrou com uns três meses só trabalhando em template. Que era muita coisa. O que vinha acontecendo, você fica com aquele medo de mudança, mas, ao mesmo tempo, o resultado foi muito bom. Muito bem. E deu andamento, nunca mais paramos de inovar. Eu acho incrível, porque a gente sempre diz que, embora seja possível transformar horas de trabalho em minutos, ou projetar com o BIM em várias disciplinas, o jogo de interiores é completamente diferente, né? Interiores é outro jogo. E só quem projeta interiores sabe de todos os pormenores que são necessários para projetar. Então, a gente entende bem o que você está dizendo, porque passamos por isso aqui também, quando desenvolvemos o método. Exatamente. A gente tinha a nossa metodologia para trabalhar com arquitetura, quando a gente caiu no mercado, caiu no mercado de arquitetura de interiores, e aí viu que o jogo era completamente diferente. Que toda a velocidade e eficiência que a gente tinha, ela não necessariamente seria levada junto. Então, foi aí que a gente começou a desenvolver o método. A gente fica muito feliz em ter também vocês aqui, porque o Gabriel, a gente conhece ele desde 2020 também. Então, são três anos já aí de oficina criativa, né? E conta um pouquinho, Gabriel, como que foi, então, isso na faculdade, que você ainda estava na faculdade, né? Quando começou, então, a trabalhar com a nossa metodologia. Como que foi esse processo, assim? Você já trabalhava com o Revit antes ou não? Gente, engraçado que um semestre antes de eu conhecer vocês, eu tive a matéria de arquitetura de interiores. E nessa matéria, a nossa professora ensinava a gente a detalhar o projeto no AutoCAD. E eu já, a gente, na faculdade que eu estudava, tinha o Revit. Eles têm uma associação, acho que com o Autodesk, então tem o Revit em todos os computadores, para os alunos estudarem. Então, eu já tinha me familiarizado um pouco, eu falei, poxa, por que não fazer o interiores no Revit? Aí eu falei com essa minha professora, ela falou, olha, o Revit não é muito indicado para isso. Mas, se você quiser tentar, e, gente, eu fui, meti a cara, e, assim, na época tinha muita, muita pouca coisa na internet, muito pouco conteúdo, procurava, procurava, e era muito difícil de achar. Mesmo assim, tive um resultado muito bom, que no final eu agradei tanto a professora, que ela compartilhou no Instagram da faculdade, o trabalho final, assim, ficou, os meus colegas da minha sala ficaram também impressionados, assim, já com pouco resultado, do pouco que eu conheci ainda, né? Aí, no próximo semestre, eu conheci a Oficina Criativa, e aí comecei o curso, nossa, a cada aula, assim, eu falava, meu Deus, como é que eu não sabia disso aqui antes? Era incrível, assim, e eu fui, assim, cada vez mais me apaixonando pela ferramenta, e já, desde então, postando, procurando fazer alguma, treinar, fazer algumas modelagens ali, e postando na internet, no Instagram. E, nessas postagens, numa dessas postagens, chegou até a Carol. Exato. E aí, ela me fez o convite de vir conhecer a Vise. Exatamente. Eu... Foi mais esse vínculo dentro de redes sociais, quem não é visto não é lembrado, né? Então, na hora que eu olhei, tinha uma pessoa que trabalhava aqui dentro também, que conhecia, que fez essa ligação, aí eu falei, ah, interessante, tem a visão que eu tô querendo. E aí, a gente se conheceu, e cada vez que foi ficando, a gente foi conversando mais, ele trazendo as ideias, que eu falei já, e até que a gente afinou, e hoje eu falo, nossa, hoje eu vejo que, não só ele, mas todo mundo já tá bem afinado, já entende muito bem da modelagem, que nem vocês falaram, quando você começa pelo Interiores, parece que tudo fica mais fácil depois, porque o Interiores exige mais detalhes. Então, o pessoal que começou a aprender pela parte do Interiores, hoje eu confio neles de fazer ele até a todos os outros processos. E eu vejo que cada um vai ajudando o outro, porque hoje todo mundo tem o domínio, então tá fluindo muito bem. Sim. Então, foi pela rede social que vocês se conectaram, dá pra se dizer assim, então? Foi. Ah, que bacana. E isso foi, em que semestre você tava, Gabriel? Tava mais no finalzinho da faculdade? Eu tava no, faltavam uns três semestres pra terminar, eu tava no nono... Um ano e meio, eu acho, é. Eu tava no nono semestre, e aí cheguei aqui, era justamente pra gente afinar essa parte do arquitetônico, então, todo o conhecimento, já, né, falando um pouco da pergunta do João, eu acho, que perguntou se dava pra fazer projeto arquitetônico, então eu cheguei aqui já com bastante conhecimento pra gente poder aplicar no template de arquitetônico. Então, eu acho engraçado que a gente se desafia tanto, que esses dias a gente tava criando uma família pra, a gente jogava a área do terreno, ela dava o número de manilhas, o número, a quantidade de metro cúbico de água que ia na caixa de captação nossa, já, tipo, essa parte dos parâmetros, né, é muito... Principalmente nós que trabalhamos sempre voltado com residencial e comercial, você começa a ver que tem um padrão. Então, por que a gente não traz isso pros projetos também? Vamos facilitar a nossa vida, né, usar a tecnologia ao nosso favor. Sem dúvidas. A gente sempre diz que, atualmente, o mundo que a gente vive, a gente tem inteligência e informação em tudo que a gente faz, né? Por que com os projetos é diferente? Por que tem que ser diferente? Por que a gente tem que trabalhar de maneira ineficiente? Por que a gente não consegue recolher as informações e trabalhar nas etapas de projetos de maneira inteligente? Então, sem dúvidas, eu acho que toda essa fluência também que vocês desenvolveram, né, que o Gabriel trouxe pro escritório, deixou vocês independentes, né, pra poderem criar e gerenciar as informações nos elementos construtivos durante projetos. Então, demais ouvir isso, demais, demais. É, pode falar. Eu queria saber um pouquinho mais como que era também o escritório, assim, no geral, antes, né? Então, a Carolina tava falando que vocês usavam até o Revit, mas não tava sendo muito eficiente, é isso? Então, não pegaram o AutoCAD no escritório. Isso, até pra explicar melhor, até 2019, nós usávamos, olha o que a gente fazia no passado. Nós fazíamos o executivo no Revit e exportava pro caro, não sei porque que a gente fazia isso. Eu acho que o Gabriel não existia nessa época ainda aqui. Mas você não era um caro isolado, tem um monte de gente que faz isso. A gente sabe, inclusive, se eu pesquisar aqui na live e perguntar quem é que faz gambiarra aí, quem não nos conhece ainda deve fazer gambiarra que eu sei. Foi uma loucura, né? Exportava pro AutoCAD pra limpar, pra deixar com as penas que nós estávamos acostumados a usar, ah, é um negócio que não dá pra explicar. Aí, bom, depois disso, a gente viu que, bom, vamos ficar só no Revit. Foi a primeira etapa, vamos ficar só no Revit. Elimina o CAD. Foi uma decisão, assim, de fazer o dia de manhã não tem mais. O dia do basta. O dia do basta. E aí dói um pouco, né? Dói um pouco. Mas aí funciona super bem, a gente parou de usar 100%. Aí afinamos o template. E ao mesmo tempo que nós temos todos esses setores de projetos aqui dentro, nós executamos a obra. Então, o nosso objetivo, na verdade, era ver lá na ponta final o que isso ia trazer. Porque demora. Você tem aqui um processo de projetos. Daqui a um ano você vai saber esse resultado. É verdade. É plantar pra colher. Exatamente. E aí, depois que começou, e isso faz pouco tempo, que começaram as obras, a estado de tudo incompatibilizado. E a gente, nossa, e sabe exatamente onde vai aquela torre de tomada. É um negócio muito gratificante. Onde vai o armário. Então, o processo, assim, em geral, mudou demais. E por termos toda essa disciplina aqui dentro, eu acho que fez a gente correr com isso. Tem isso. A gente sempre diz que com BIM é a coisa mais linda quando você começa a colher, né? Porque, pra quem acompanha a Oficina Criativa, já deve ter ouvido essa analogia algumas vezes. Projetar de maneira eficiente em BIM é que nem plantar em solo extremamente fértil. É quase improvável que você plante uma coisa e colha uma coisa. Você planta uma e colhe três. Por quê? Porque você plantou uma informação ali, construiu, você já tem aquele dado sendo quantificado automaticamente. Vai lá no executivo tirar uma informação, aperta TG lá e identifica automaticamente. alterou, daí a gente começa a falar aqui, quatro, cinco, alterou, altera automaticamente no projeto inteiro, quantitativo. E a gente nem fala lá dos erros evitados em obra, né? Pra poder prever tudo isso. É gratificante demais ouvir essa história aí. E teve esse processo, então, ou foi simplesmente isso? Ah, a partir da manhã, eles instalamos todos os programas. O dia do basta. Ou teve uma época ali que ficou uma coisa meio misturada, alguns projetos em CAD, outros projetos em Revit. Como que foi essa transição, assim? Ah, na verdade, o que acontece é que sempre que tem um projeto antigo, é engraçado. Até hoje, a gente evolui de projeto pra projeto. Não é uma coisa assim, é paramos aqui. Não tem como. A gente ainda tá em fase de melhorar. Então, a gente decidiu o quê? O projeto antigo ficou antigo. Se eu ficar voltando pra tentar pegar o que a gente aprendeu hoje, pra voltar no passado, a gente vai ficar só... Então, é um loop infinito. Então, o negócio é superar e ir pro próximo cada vez melhor. Até que chegou no momento que a gente falava agora, tá bom, dá pra melhorar? Dá. Mas, pelo menos, tá bom, sabe? Não tem mais essa bagunça. Mas, sim, aconteceu. A gente ter aquele projeto que tava indo na AutoCAD, ter aquele projeto que tá 100% red. Tanto que, até agora, dezembro, por fato, eu falei pra vocês que o processo de interiores foi o último, que a gente conseguiu afinar de vez, até agora, no dezembro do ano passado, a gente tinha projeto misturado com o SketchUp. Então, oficialmente, é a partir desse mês que a gente vai ter um projeto 100% desde o início ao fim no Red. E é gostoso demais, né? Muito bom. Nossa, tá sendo muito gratificante. É importante dizer o quão importante é ter as pessoas certas ao seu lado. porque eu, antes de entrar na BIS, antes de conhecer vocês, eu, desde sempre, eu fui muito entusiasmado com tecnologia. E, quando eu conheci o Hapt, eu fiquei, nem que eu fiquei doida. Dava pra perceber, desde sempre. E aí, eu cheguei aqui, o pessoal me abraçou, me deu bastante confiança, e a gente pôde trabalhar muito bem todos juntos. E eu tava até falando pro Gabriel hoje o quanto que, pra falar pra vocês, que até o Interiores agora tá tudo 100%, o quanto que eu tinha medo em relação a atrasar, porque o Projeto de Interiores, ele era mais minucioso, demorado. Eu tava com medo desse processo. Só que hoje eu ouvi que, mesmo com a equipe toda, aprendendo um método novo, tá durando, demorando o mesmo tempo pra finalizar um projeto do que o método antigo, que a gente usava. SketchUp, AutoCAD, Layout. É o mesmo tempo. Então, ou seja, o pessoal tá aprendendo e ainda tá batendo de frente. Então, quando todo mundo tiver redondinho, vai ficar muito mais rápido. É a curva, é a curva. Salto de costas. Ô, Jéssica, vamos, vamos... A gente sempre diz que... Você conhece a sua história, Gabriel, do salto de costas? Não. A história do salto de costas? A história do salto de costas, ela é... Ela é famosíssima, porque... O que acontece? A gente podia fazer uma analogia com... A gente conta essa história, contou essa história em inúmeras palestras que a gente deu nesses nove anos de oficina criativa. Pra quem não nos conhece, essa história da oficina criativa, nesses nove anos, os primeiros sete anos, a gente ensinava o nosso método de maneira presencial. Aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas. E dava algumas palestras. E essa história do salto de costas, a gente sempre escolheu ela porque ela representa exatamente esse momento aqui que você falou, ele representa muito sobre curva de aprendizado. Isso. Só que o que acontece na questão do salto de costas, né? Nem sempre as pessoas saltaram de costas. É, então, acho que eu posso contar essa história já que o Marcos entrou nessa. Eu nem sei se... Pode contar mais. Agora eu vou contar, né? Porque senão as pessoas vão ficar curiosas. Então, um pouquinho o que significa isso. Então, a gente está falando, na verdade, do salto que a gente tem ali em um obstáculo. Então, a história desse salto, como que é? Se você for pensar a maneira mais lógica de a gente saltar um obstáculo, pelo menos se eu fosse saltar um obstáculo, é você passar uma perna e depois outra. Então, era isso que era feito lá antigamente e quando a gente ia saltar, então, o sarrafo, né? Que é aquela modalidade olímpica que a gente tem ali. Então, as pessoas iam lá e tinham algumas técnicas para você saltar ali com as duas pernas, mas basicamente era meio que pular assim meio do lado e conseguir saltar o sarrafo. Passa uma perna, passa outra, meio desajeitado, vai lá e passa. E tinha umas técnicas para isso. Tá, mas enfim. Até que chegou uma competição que foi lá um cara e soltou... Só que peraí, peraí. Qual que era a coisa que diferenciava um competidor do outro naquela época? Ah, o cara era um pouco mais alto, acordava mais cedo, treinava mais, se alimentava melhor, nascia com um pouco mais de genética. Era isso que diferenciava os competidores, né? porque o método era o mesmo, passa uma perna, passa outra, correu um pouquinho mais, arrancou um pouquinho melhor, até que... Isso, então chegou uma pessoa que era o Richard... Richard Floss... Isso. Que ele chegou numa competição e ele saltou de uma maneira totalmente ilógica que é o tal do salto de costas, que é como vocês veem hoje em dia, que a pessoa passa primeiro a cabeça e depois o restante do corpo de costas. Quem vai pensar em botar a cabeça antes? pra saltar e tu não sabe como é que tu vai cair? Tu salta de costas, né? Então, acabou que ele venceu então a competição naquele ano. Ganhou de lavada, obviamente, né? Foi lá, saltou de costas, mas o que é isso? E a analogia, na verdade, é pra essa próxima parte da história, que os outros competidores olharam aquilo e pensaram, olha, se eu não aprender a saltar desse jeito, o que vai acontecer? Que ano que vem ele vai ganhar, no outro não vai ganhar. e vai ganhar de novo. Nunca mais a pessoa vai ganhar, então a gente disse, tá, então beleza, vou aprender a saltar de costas também. Dei falar a primeira vez a pessoa saltar de costas e, obviamente, ela saltou muito mais baixo do que ela já estava acostumada a saltar o sarrafo com outra técnica que ela tinha, que era ali com os dois pés juntos. Até que, então, ela foi indo, foi indo com muito treino, até que teve um momento que isso se igualou, é o que vocês falaram ali. Então, teve um momento que a altura que ela saltava de costas e saltava ali com os pés juntos, era exatamente a mesma altura, só que depois disso, com muito treino, ela começou a saltar mais alto. E depois disso, então, foi só a evolução. Então, dá pra dizer... Performance é o encontro do seu talento com muito treino. A gente diz isso direto. E é a maior verdade, porque depois que você bateu aqui, não tem mais volta. volta, só que assim, quando você bateu aqui, você já olha pro lado e diz, nossa, mas isso aqui é muito mais eficiente, né? Eu consigo saltar, tô fazendo muito menos esforço aqui pra saltar essa certa altura. Para pra pensar, é puro método. E não tem mais volta, só que aí, obviamente, né, a escala de... a escala de... de resultado era muito maior pra quem saltava de costas e, obviamente, quem saltava tesoura acabou ficando pra trás. Hoje em dia, virou história, né, o salto tesoura. É, que era o nome desse outro tipo de salto. Então, a analogia é essa, que quando você trabalha ali em AutoCAD, SketchUp, Layout, Extromob, é igual saltar tesoura. Você pode até aumentar um pouco ali sua performance, ser rápido na ferramenta, mas tem um limite da produtividade pra isso. E se você for, então, trocar ali, pode ser que no início você não projete tão rápido quanto você já tá acostumado ali em AutoCAD e SketchUp, porque você já tá com aquilo fluente. Mas vai chegar uma hora, então, que isso vai se equivaler até um ponto, então, que realmente não vai ter mais comparação e você vai estar projetando de forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, eu acho que essa analogia cabe bem a esse momento que aconteceu. Eu me lembrei na hora dessa história. Isso, eu me lembrei. Pessoal, nos comentários do chat aí, quero saber o que vocês, se vocês se enxergaram aí nessa história. quero saber aí no chat quem hoje em dia salta de costas e quem salta tesoura. Comentem aí, salta o tesoura, salta o tesoura, que eu quero saber quem tá aí saltando no SketchUp, quem tá saltando no AutoCAD e quem, ou quem quer saltar de costas, né, quem tá pronto pra saltar de costas aí. E isso, eu quero também saber um pouquinho como que foi, então, esse processo quando o Gabriel chegou ali na Visa e como que tava essa questão, então, do Revit, o que mudou, como que foi tudo isso depois que vocês implementaram, então, a metodologia da oficina criativa. Contem um pouquinho sobre isso. Bom, na época, nós estávamos nas etapas que nós estávamos decididos a parar de usar aquela que eu falei de transitar entre Revit e AutoCAD. Então, ele chegou nesse momento em que a gente já tinha parado de usar AutoCAD, só que ainda nossas ferramentas, as partes que tinham ali como serem mais padronizadas, automatizadas, ainda tava muito fraco. Até a parte de detalhamento, a parte com a questão de isolamento de materiais, de isolar um elemento que a gente criou, uma escada, fazer os detalhamentos, a gente ainda não tava muito aprofundado nisso. Era basicamente fazer planta, corte, fachada. Aí, alguns elementos até a gente fazia em 2D ainda, e aí foi nesse momento que ele entrou. Aí, se você lembra um pouco dessa etapa aí que você trabalhou aqui. Vamos lá, vamos lá. Gente, foi primeiro nas configurações de modelo de vista, foi limpando todo o template das famílias que a gente não ia usar mais, trazendo as famílias que a gente ia usar, foi tentando otimizar ao máximo o template, deixando ele mais fácil de se usar, mudando todo o navegador de projeto, deixando separado o que era planta de trabalho, o que era planta de executivo, o que era 3D de trabalho, o que era 3D para detalhamento. Isso tudo a gente foi separando, e hoje a gente tem um template de arquitetônico, inclusive inspirado pela oficina criativa, a gente foi criando vídeos para ensinar a direcionar as pessoas que entrassem nos estagiários novos a se familiarizar com o template. Um processo de onboarding aí no template, que legal. Exato. Aí foi um trabalho colaborativo aqui, Neu, da Carol, do João, toda a equipe aqui, toda esforçada e dedicada a fazer funcionar. É válido dedicar uma menção honrosa ao pessoal, ao João Pedro, Ana Luísa, Joyce, que eles também se debruçaram. Muita gente entrou aqui sem saber usar o Rept. É absurdo o que eles estão fazendo hoje com menos de um ano aqui. Que legal. Que legal. O ambiente também favorece, né? Vocês acabaram ficando fluentes e essa fluência acaba pegando no ambiente, né? E você falou da organização do template, organização da separação ali. A gente aqui preza muito pela organização do navegador de materiais, né? Separem pastas. Como é que vocês fazem? Separam por ambiente? Separam por etapas? Mixaram os dois? O que vocês fizeram lá com aquele sistema de organização? De arquitetônico, Marcos? É, pode ser. Pode ser de arquitetônico, pode ser de interiores. A gente sabe que a abordagem é diferente, né? Mas a gente sabe que dentro do navegador de projetos você pode ir lá customizar a organização de pastas. Para quem não trabalha em Revit ainda, imagina que você tem uma possibilidade de organizar ali o seu trabalho como se estivesse no Windows. Só que, o que a gente faz ali? A gente vai lá e bota uns parâmetros para separar por etapa ou por ambiente ou por setor. Só um detalhezinho aqui antes do Gabriel responder a tua pergunta para situar o pessoal aqui. Então, a gente vai falar até mais sobre isso durante a jornada eficiência, mas para você que nunca nem sequer abriu o Revit, é importante que você saiba que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então, o que significa isso? A gente vai ter ali o nosso modelo 3D e todas as vistas e detalhamentos vão partir desse modelo. Então, uma planta baixa nada mais é do que eu pegar esse modelo 3D, passar ali um plano então horizontal e eu vou então visualizar ali para baixo e isso vai ser a planta baixa. um corte é a mesma coisa só que na parte então vertical. Então, isso faz com que se qualquer modificação que eu fizer no meu modelo, isso afeta todas as vistas automaticamente. E como tudo isso faz parte desse modelo único, todas as plantas, cortes, detalhamentos, é tudo mesmo que vai fazer parte do caderno arquitetônico ou do caderno de interiores, a gente precisa organizar isso ali dentro do nosso arquivo de Revit, então a gente vai ter ali, imagine vocês ali que não trabalham em Revit, a gente tem ali um menuzinho lateral e ali a gente consegue organizar como se fossem pastas do Windows essas nossas vistas e vai ter ali pastas e vai ter um nome para pasta depois uma subpasta e vai estar tudo organizado ali dentro. Então, a pergunta do Marcos é como que eles fizeram para então organizar todos esses desenhos e todos esses detalhamentos ali no arquivo de Revit deles. Agora sim, pode falar, Gabriel. Gente, a princípio, eu fui entender o processo do escritório, como funcionava, então a gente tem um engenheiro que ele faz o levantamento topográfico e esse é o único, é o único CAD que a gente pega hoje, que é o levantamento topográfico, que a gente importa para o Revit e tem a topografia, mas a princípio, a organização do navegador de projeto, ele ficou separado por uma aba que tem as vistas que é só de trabalho, então a gente tem planta 3D que é só de trabalho, elevações, cortes, e a gente tem também a aba de executivo, que são essas mesmas vistas, 3D, corte, elevações, para anotação mesmo, para documentação. E aí eu fui entendendo o processo junto da Carol e a gente foi entendendo como seria feito para acontecer assim desde o começo mesmo, desde esse levantamento topográfico até importar ele ali para o Revit, trazer a topografia, saber estudar o terreno, a melhor posição do pavimento térreo da casa, então começando desse princípio a gente foi organizando o template assim, aí depois a gente foi entendendo o processo de criação de planta, então tem um processo de criação de planta, de setorização ainda no sketch, de desenho de bloco, mas a gente já está fazendo no Revit também, até nem faz mais, né? É, é mais uma parte de criação, se a pessoa quer fazer na mão, faz na mão, se a pessoa quer fazer no Revit, faz no Revit, mas é mais só desenhar 2D ali, ver tamanhos, e isso a gente faz, a pessoa é livre hoje para fazer o que ela achar melhor. A gente, assim, eu, por exemplo, já nem abri o sketch só para abrir um projeto antigo mesmo, mas se for para criar planta, já faz ali desde o Revit mesmo, então todo esse processo, assim, de criação, da planta até a documentação do projeto está todo separado, gente, até me perco aqui para falar, porque é muita coisa. Mas até essa questão de acabamentos, materiais, nós vimos que ao longo do tempo a gente repetia, tem alguns materiais que você usa mais, tem outros que não, isso também para famílias, então a gente começou a separar as famílias que seriam melhores de ficar dentro do template, outras que a gente faz só no showroom, a gente já viu um template só para showroom. É importante. Questão de materiais, a gente tem lá, a gente faz acesso a todos os materiais que a gente mais usa, mas também precisa de algo novo, o pessoal tem também já afinidade de criar rapidinho, então. Perfeito. E pessoal, aqui quem está nos assistindo também, quando a gente fala famílias aqui no Revit, é tipo um bloquinho que a gente tem, que a gente tem sketchup, até a autocagem, mas dá para dizer que é um super bloquinho. É verdade. Então, uma família que no Revit, além dela ter ali a geometria 3D, que você vai ter ali num bloco do sketchup, você vai ter junto também com a sua família diversas informações, que a gente consegue então pegar essas informações, então um exemplo aqui para vocês entenderem bem. A gente consegue baixar essas famílias direto do site do fabricante, então por exemplo, a gente vai ter ali o site da Deca, a gente vai lá e baixar uma cuba e essa cuba ela vai ter dentro dela ali informações, por exemplo, qual é o fabricante, qual é o modelo, qual é o código ali do modelo, então tudo isso vai vir junto com esse bloquinho, com essa família. E quando a gente coloca isso lá dentro do Revit, a gente consegue então pegar todas essas informações. Inclusive, a gente consegue fazer algo aqui que ajuda muito na parte executiva, que é então a parte de quantitativos. é como se tivesse, digamos assim, um Excel dentro do Revit. Então, só que a diferença é que no Excel, se você tivesse uma tabela do Excel ali para fazer a parte executiva, você tem que ir lá e preencher o Excel. Já no Revit, a tabela vai existir ali e a partir do momento que você insere essa cuba, por exemplo, que você baixou ali o site da Deca, vai aparecer ali no Excel do Revit essa linha lá já mostrando essa cuba, tá? E se você tiver dois modelos diferentes, ele vai adicionar uma segunda linha. Se você tiver a fluência para configurar ali a sua tabela e, obviamente, um bom template já faz isso automaticamente, se você botou dois modelos do mesmo, ele já vai somar para você ali também. E conforme você vai adicionando informações é aquilo que a gente falou, Plantar em um solo fértil, você basicamente tem uma tabela ali com quantitativo. Exato. Essa eu acho que essa é uma das partes mais prazerosas, né? Quando a gente começa a recolher informação do que a gente modela nos projetos de interiores, então, é muito legal porque a gente os módulos de tomadas, tudo aquilo que a gente tem que pensar, o que, às vezes, eu fico pensando como é que eu poderia fazer ou trabalho quantas horas, eu não vou dizer nem horas, eu acho que turnos, eu demoraria pra, e provavelmente esqueceria algum módulo no caminho pra contar todos os módulos, todas as caixas, todos os espelhos, tudo que a gente precisaria pra compor ali elétrica, iluminação nem se fala, qual o tipo de lâmpada que vai pra cada lâmpada, qual o modelo de embutido, e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como que tá sendo no escritório de vocês essa questão dos quantitativos, das tabelas, como que é? Na hora que vocês começaram a falar, tava até pensando, semana passada foi quando a gente bateu o martelo e falamos, nós não usamos mais iluminação, que antes a gente tava fazendo iluminação, toda essa parte do projeto iluminoteca, em 2D. Uau! Pois é, é cada coisa. E sentamos ontem, pra ontem não, semana passada, tava até viajando, e os meninos aqui falaram, não, vamos parar, eu vou fazer aqui todas as famílias que a gente mais usa em 3D, parametrizado, o quantitativo vai sair certinho, e uma semana eu viajei, voltei e tá rodando. Tá rodando. E é muito legal, que aí agora é tudo até parametrizado, ah, quero colocar uma fita de LED e tal, de tantos metros, já sai no nosso quantitativo. Então, é lindo demais, quantitativo de fita de LED é é prazeroso demais. E agora a gente implementou no sistema, não sei se vocês estão utilizando já essas últimas versões, mas o cálculo de fonte pra fita de LED de maneira automatizada. Então, pra quem tá assistindo aí a live e não sabe como calcular uma fonte pra fita de LED, é muito simples, né, você pega o comprimento da fonte, multiplica pela potência dela e divide pela voltagem, vai ser 12 volts ou 24 volts, você vai ter a amperagem lá, né, da fonte, que é como se fosse uma fonte de computador, tem aquelas fontes slim, né, as que a gente mais usa pra esconder na mercenaria e tudo mais, mas todo esse cálculo ele não precisa ser feito de maneira manual, né, então a gente foi lá e automatizou o processo, no momento que você desenha uma fita no projeto, pum, lá na tabela já te diz qual é o modelo da fonte que você vai ter que utilizar no projeto. E é gostoso demais, né, você fala, eu consigo imaginar a reação de vocês. Essa é uma das partes que mais me chamam a atenção, que eu mais gosto, na verdade, eu vejo uma família que tem um parâmetro diferenciado, eu vou lá, abro ela, eu me pulso nela pra aprender, não só eu, o João também, inclusive foi desse jeito que a gente foi criando o template aqui de arquitetônico e agora com isso de interiores, né, que... Boa isso. Tá, tá... O interior está rodando bem legal mesmo, a gente nunca fez um projeto tão... foi além do briefing, que a gente acertou muito com o cliente, nós já... O nosso objetivo era minimizar a mudança de softwares. Então, o que a gente fez? Beleza, vamos começar aqui o briefing, vamos fazer desenho na mão, desenho no sketch de alguma ideia, só volume, mas todos os desenhos pra fazer a renderização eu já queria que saísse direto do hatch. Não precisa ficar detalhando porta, detalhando puxador no sketch, já vamos fazer no hatch, que aí dando ok a gente muda umas duas, três gavetas, muda a cor, pronto, tá tudo pronto. Então, foi muito bom, fluiu demais, e aí agora o nosso objetivo é fazer só hatch e renderizador, acabou. Muito bom, e antes era esse fluxo sketch pro interiores, mesmo tendo o hatch no resto, era... Exato. Era o momento que era uma mescla da psíquia, assim, no escritório. Exato. É, até agora, até no final do ano passado, a maior dor nossa era exatamente fazer no sketch o interiores e tentar passar as informações do sketch pro hatch. Só que aí você chega no hatch pra interiores, você chega na... Eu não sei se vocês têm essa ideia, mas você tem um modelo lá, às vezes, com muita informação, começa a pesar, né, começa a pesar no sketch up, e aí o que acontece? O que você extrai dali pro executivo? Nada. Não extrai nada. Não extrai nada. Então, passa horas ali fazendo aquilo, semanas, turnos, meses, a gente não extrai nada daquilo ali. E o contrário no hatch, você tá inserindo, o negócio tá com o Excel lá atrás, fazendo conta pra você, né? Exatamente. Então, foi uma mudança muito drástica pra gente, tínhamos sim o receio de migrar 100% pro hatch, mas olha, foi a melhor decisão que a gente tomou, tanto quanto em questão de ter tudo padronizado, porque hoje a gente faz o projeto e já coloca todas as tomadas, todas as iluminações, tudo em questão de hidro sanitário, aí só vem a projetista, a engenheira de elétrico e hidro e pega o nosso arquivo que é 100% redondo. É o maestro do projeto acetônico. Antes ela tinha que caçar, tinha que entrar na imagem do interiores, e aí quando tinha alteração, se altera no hatch, se altera no sketch, se altera no hatch, se altera onde? Fica um monte de coisa para você alterar. Então a gente minimizou, a gente altera no lugar só, a informação está toda ali. Quando ela é a... O maestro do projeto civil é o arquiteto. Ah, sim. Todas as outras disciplinas seguem o ritmo do arquiteto. Sim. É o estrutural, as modificações de terreno, onde você vai colocar a piscina, tudo mais. vai se adequando à batida do arquiteto. Dentro do jogo de interiores, é o arquiteto de interiores, o instalador, então vocês estão perfeitos aí, botaram o maestro no local certo. Eu ouvi a história do Gabriel, de que esse período de transição, ele foi assim, né, vocês viram resultados ali muito rápido, na nossa breve conversa anterior. da engenheira Alayara, de hidro e elétrico, quando ela começou a ver os projetos em Revit, inclusive de interiores, cara, ela ficou muito mais fácil para ela, ela olhava assim, brilhava os olhos dela, de tão alegria que dava em ver as coisas. A ponta estourava nela, os clientes tiquetinhos e voltar lá, e ela perdia essa informação, ela não sabia onde procurar a informação, então para ela era bem complicado, ela tinha que fazer muita alteração, muito, e aí agora ela ficava feliz da vida, tipo, agora seu trabalho está bonito, né, Alayara, agora a gente tem que correr para você, fica cada vez mais fácil, ela não perde tempo mais. A gente já pode começar talvez a ver alguns resultados, né, isso, e enquanto o Marcos vai organizar aqui, para a gente conseguir compartilhar com vocês, antes a Carolina falou que vocês tinham receios de migrar, né, e quais foram esses receios exatamente? Eu acredito que seja muito o que todo mundo fala, ah, como que se cria dentro do resto, ele é engessado, não tem as famílias, etc, etc, mas a gente acabou vendo que hoje tem uma amplitude enorme de famílias, é, o acabamento, tudo que eu preciso, por mais que não exista aquele bloquinho exatamente igual, pelo menos a informação vai ser certa, o modelo é parecido, então a gente viu que isso daí era um problema que a gente tinha um mito que a gente tinha na cabeça, e isso foi desconstruído. Biblioteca de materiais, então nem se fala, né, é um conversor de tempo, assim, você não precisar configurar o material e simplesmente escolher ele na biblioteca de materiais, ir lá e puxar os dados do fabricante é algo que é incrível, né, eu acho que vale você dar uma palinha do que é a biblioteca de materiais, porque aqui eu falei, eu falei para quem já conhece o Revit, e aliás, tem muita gente que trabalha em Revit que nunca ouviu falar numa biblioteca de materiais, né, eu não estou falando do navegador de materiais lá, eu estou falando da biblioteca de materiais, fala aí, Gisele. Então, a biblioteca é que a gente consegue então ter vários materiais já pré-configurados, e a gente só vai simplesmente ali, pega da biblioteca e joga para o nosso projeto, e aqui na nossa metodologia, inclusive, a gente tem diversas bibliotecas já prontas, então, por exemplo, a gente vai ter a biblioteca de materiais de MDF, então, não preciso ficar configurando do zero cada um ali dos materiais de MDF quando for fazer a mercenaria, já vai estar ali prontinho, só vou jogar ali para o nosso projeto e pronto, tá, então já vai estar tudo configuradinho aí. Então, você vai escolher lá o MDF da Aralco, da Duratex, da Guararapes, da Bernec, está tudo configurado, clicou, e aí lá na ponta lá do quantitativo, quando você tirar a chapa de MDF, ele vai te dizer, tantos metros quadrados de MDF da Guararapes, né, pintura, revestimento, catálogo da Souvenir inteiro, açaí erlac com as lacas, então, isso facilita muito no dia a dia de concepção de projeto, mas também beneficia lá na parte executiva, porque conforme a gente vai ensinando os dados corretos de um modelo fabricante, toda outra parte de inteligência do sistema vai reportando esses dados e multiplicando, então, o sistema, ele funciona de maneira bem integrada, assim, eu estou aqui já olhando para esse lado aqui, porque a Jéssica abriu um projeto, está muito lindo, e eu estou aqui, já mudei o foco aqui, viu? A gente trouxe aqui um projeto de vocês, ó, deixa aqui um tela aberta aqui, aí, todo mundo está visualizando, é tudo certo, aí está, tudo certo, então, pessoal, esse é um projeto que foi feito em Revit, quero que vocês falem também um pouquinho mais aqui sobre ele, é uma cozinha, né, com uma ilha, pelo que eu estou vendo aqui. Temos três projetos separados para hoje, é isso? Isso, não sei se eu vou jogar a ver todos, mas separei isso daqui por enquanto. E muita gente comentou sobre os identificadores, a estética é diferente, a gente viu que vocês personalizaram bastante, está muito bonito, parabéns, a gente está, assim, Marcos, esse foi um ainda dos primeiros que a gente estava migrando para o Interiores no Revit, ele foi evoluindo, evoluindo, e ele está já bem diferente desse, os últimos, mas a gente pode comentar desse também, que foi... É, e é legal que esse projeto nós fizemos em parceria, que a gente está bem em parceria de uma marcenaria aqui da cidade, uma loja de móveis planejados, em que exatamente a gente já está pegando toda a biblioteca deles para ficar cada vez mais fácil realmente de fazer isso que vocês falaram. Então, todos esses MDFs já são todos configurados de acordo com a própria loja de móveis planejados daqui. Além dos fechadores, tudo é padronizado conforme o que eles vendem. E aí a Bernec ali, né? Já está ali. Isso. Já está presente ali. Exatamente, Millennium da Bernec. Legal, show de bola. Aqui a gente tem todas as elevações, então, como eu falei para vocês antes aqui na live, tudo isso, pessoal, não é que eles foram ali e desenharam linha por linha. Tudo isso partiu desse modelo único. Então, aqui eu acho que aqui até está para ver melhor, no 3D, a gente tem um entendimento melhor aqui de todo esse projeto e a gente consegue ver vários detalhes, inclusive aqui as gavetas se abrindo, tem a questão aqui então da parte então, agora eu feijei o nome. da ferragem. Da ferragem, isso. Então, tudo isso já tem aqui detalhado aqui na parte do 3D também. E a gente vê ali soluções diferentes, né? A gente tem uma cristaleira ali no MDF, é isso? Isso. Ou tem um pouquinho mais das soluções aí diferenciadas, dá para ver que a marcenaria, a marmoraria é bem diferente, bem personalizada no projeto. É um projeto que consta com essa ilha, que na verdade ela é colada na parede, tem um pessoal que chama de península, inclusive. Perfeito. A parede aqui, né? E é uma parede, bem ali, uma divisória. E, bom, esse projeto consta com uma cristaleira, que nem vocês mencionaram, que ao invés da gente usar a porta MDF, a gente fez a porta de vidro, que também é dessa própria loja de imóveis planejados. Tem ali essa parte que a gente chama que tem esse vão que é do armário com gavetas e um espaço para os matinais, exatamente. Perfeito. Aí a torre quente, que a gente sempre coloca o fogão e a micro-ondas. Aí ali, espaço para embutir a geladeira, a gente sempre deixa um espaço side by side com a geladeira dupla. Lindo. E a porta de vidro se repete em cima dela. E aí toda essa parte de marcenaria com o MDF conforme o que a gente especificou junto com a loja. e a bancada de pedras também, tudo conversado com o pessoal da marmoraria. A gente já busca alinhar com eles o que tem em loco e a gente já ajustar o nosso projeto. Eu acho incrível que cada vez que eu vejo um projeto montado com um sistema diferente e as soluções são inúmeras, os projetos interiores são flexíveis e cada vez que você vai criar algo para quem trabalha e teve contato com projetos interiores e mercenaria, você tem que ter a liberdade para poder criar o que você quiser e aqui a gente tem uma solução mais uma vez única, uma série de detalhes que são específicos desse projeto. Então, eu achei super funcional aquela parte linear ali, muito bem distribuída, a parte dos aéreos, lindo demais. Gostei muito como todo mundo já comentou, inclusive, na última vez que a gente acabou postando o projeto do Gabriel lá no feed da Oficina Criativa no Instagram, os identificadores ali, as marcações que você fez ali com uma estética bem diferente. Então, muito bem distribuído, projeto em si, soluções bem legais, assim. É hoje. A cristaleira vertical, lindo demais. Hoje, inclusive, nós mudamos um pouco, já está, é basicamente isso, só que hoje a gente também acrescentou mais uma categoria, que seria a de imobiliários. A gente consegue, agora, ao invés de puxar linhas de chamada para tudo, a gente desenvolveu, aqui vai ser o armário M1. Aí o M1, a gente descreve ele. Acho que tem um aí, né, Marcos? É um outro projeto ali, né? Ah, sim. Vamos mostrar isso. Vamos lá. Aqui a gente tem alguns detalhamentos também, da parte da marcenaria. Com uma nuca, um rebaixo. Perfeito. Exatamente. É, o nível de detalhe é excelente, não tenho que reclamar. Então, assim, tudo que eu tinha medo em relação aos puxadores, hoje a gente tem tudo, a gente consegue, hoje, na verdade, os puxadores a gente exporta, né? Não. Não? Já está tudo modelado? Já. Tem umas imagens. E aí, o detalhe, para a gente não, a elétrica também, aí a planta baixa, aí perfeito, dá para ver bem a questão da península. Agora dá para ver bem, é, agora dá para ver que é uma península, não é uma ilha mesmo. Legal, tudo bom. Muito bem. Depois aqui, os complementares. Vou abrir talvez esse outro projeto. Vamos abrir o outro projeto, então? Qual deles que é o que está... Cássio ou Paulo? Cássio. Cássio. Esse, esse. A gente já tem um número de detalhe bem legal também. Vamos ver aqui para o início, então. 143 pranchas, bati tela cheia aí. É uma bíblia. O que vocês estão achando do projeto, primeiro projeto que a gente mostrou, da Visa Arquitetura, vamos para o segundo projeto de interiores, 143 pranchas, e aí a gente, para quem trabalha com CAD e SketchUp, deve ter dado um frio na espinha, 143 pranchas, como pode 146 pranchas? É assim que acontece, quando você modela aqui, os desenhos vão saindo, e aí você só arrasta eles para dentro da prancha, então fica fácil, né? De trabalhar com tanta prancha. Esses dias, alguém comentou aí, esses números são bem, bem, normais aqui, a gente vê, ah, 100 pranchas, 120 pranchas, 140 pranchas, natural, né? Para projetos interiores. É, quanto mais você tem, você já tem que detalhar, então você vê que é muito fácil de extrair a informação, então empolga mesmo. Aí, no minotécnico do Hall, é legal, eu tive uma new line ali, 3 mil kelvins, aí você começa a ver, né? A gente tem ali, N1, M2, das montagens, identificador de montagem, né? Parador, curvo, ripado, identificador, pessoal, é esse, esse elemento inteligente que transforma dado em texto. No caso ali, ele está aparecendo no 3D, e ele está aparecendo naquela planta baixa ali, então onde a gente clicar no projeto, ele vai reportar, esse é o M1, M2, M3, e ali, inclusive, eles botaram a descrição da montagem, apareceu, aparador curvo, ripado, quarto, white, zeros. Então, esses dados todos, eles são extraídos. Se clicasse ali no 3D também, puxasse a descrição, ele ia puxar automaticamente também. Então, isso nos dá uma, inclusive, volta para lá, já desculpa, a gente tem uma tabelinha de montagem do hall ali, M1, M2, M3 também, descrito essa mesma informação, e aí, vocês vão perguntar, nossa, mas escreveu em 3 lugares diferentes? Não, você escreveu uma vez, puxou a informação, e se alterar no lugar, até em todo. Então, digamos que a gente fosse trocar a descrição, ou trocar até a numeração, ele alteraria automaticamente em todos os lugares. Isso aí é o poder da conversão de tempo, né? É uma coisa que eu acho legal mencionar, que era um dos maiores problemas que nós tínhamos com interiores, era fornecedor nos ligando, porque tinha uma informação com uma linha de chamada falando uma coisa, e na outra página, a mesma coisa, tinha outra informação. E isso era um absurdo, não era possível. Então, isso é a vantagem de trabalhar dessa maneira, que ela vai se repetir em todas as pranhas, você não precisa ficar escrevendo todas as vezes. Então, o erro humano diminui ali, né? Então, controle, né? E traz uma paz para quem projeta também, a gente sempre diz que a gente projeta muito mais e desenha muito menos, né? Passa mais tempo na concepção, na parte gostosa do projeto. E esse erro, na verdade, ele pode vir até mesmo na hora que a gente faz a primeira vez, né? Pode ser que aconteça, ou às vezes na revisão, ah, troquei ele e tal, a informação, daí troca em alguns desenhos e outros ficam com a informação antiga. É verdade. Então, na verdade, aqui em Revit, isso não vai, é impossível isso acontecer, dá para se dizer. aqui depois a gente tem mais alguns detalhes desse hall. E contem um pouquinho mais sobre esse projeto, o que é um apartamento, o que é esse projeto aqui? Não, essa casa é uma casa que está em construção no momento, é uma casa num condomínio fechado aqui, uma casa de esquina para uma família de quatro, um casal e duas filhas. E, assim, a casa é uma das maiores que a gente já fez aqui dentro, completas, então por isso que tem bastante páginas também. é uma casa que tem de duro, tem brinquedoteca, tem escritório, tem cozinha, tem dormir, tem home office, tem home de hóspedes, tem lavabo, tem tudo, tudo. Tem de marco. Completa e bem complexa, legal. Aqui a gente já está na parte do escritório, pelo que eu estou vendo aqui. Exatamente. A gente já fez a luminotécnico, tabelinha de luminotécnico ali, coisas de croix, fita de LED. Depois tem a parte também aqui das elevações. E como a gente falou, pessoal, isso aqui é gerado automaticamente, a gente não vai lá e fica desenhando vista por vista, igual a gente teria que fazer no AutoCAD. Quanto tempo será que vocês demorariam a mais se tivesse que fazer todo esse projeto em AutoCAD? Vocês têm ideia? AutoCAD, esqueciam. Nossa, não ia dar para pegar, ia ter que ser um projeto por ano de interior de uma casa dessa. Isso é uma casa do ano e deu. Quem transforma horas de trabalho em minutos usa o tempo a seu favor para o que bem quiser. A gente vê que muitos dos nossos alunos que usam o nosso método acabam usando todas essas horas que são transformadas em minutos, meses em turnos, muitas vezes para pegar mais clientes, para poder fazer, não só para fazer os projetos de maneira mais rápida e eficiente, mas também para pegar mais clientes. Exatamente. E aqui a gente também tem sempre toda a parte do detalhamento de todos esses imobiliários planejados. E tudo isso aqui, pessoal, não dói estar para fazer. A gente tem até, inclusive, um comando aqui dentro do Revit que a gente consegue, então, gerar... como é que faz para desenhar tudo isso, né? Exato. Então, para vocês saberem, esses desenhos saem todos de maneira automatizada. A gente simplesmente faz a montagem, faz a montagem da mercenaria ou da marmoraria, como vocês estão vendo aí, vai lá, aperta o botão e ele separa as vistas para mim. E aí você vai lá e adiciona as informações que você já tem também dos fabricantes e todas essas coisas e vai começando a extrair. Essa parte da colheita é gostosa demais, né? Porque antes a gente fica lá desenhando, modelando e separando e aqui a gente vai lá, projeta, constrói, vai lá e extrai todos os dados. Fica bom demais. Está lindo demais o projeto pessoal. Essa parte aqui já é o executivo, imagino eu. Isso, sim. É o executivo. É bem legal esse projeto porque tem todo tipo de imobiliário possível. Passa por todo tipo de elemento arquitetônico que você possa imaginar. a gente tem uma prateleira ali iluminada, tem um detalhamento dela ali, M2. Tem um M3 também, a gente tem aqui a vista frontal, o M3 deve estar na próxima pancha. Aí, mais vistas desse lavabo. Legal. Legal ali, ó. Legal a curva. Demais. Demais. É uma curva bem vertical, né? De piso. Isso, de piso. Muito linda. Esses homens ajudam bastante. Ajuda demais, né? A gente tem, volta ali um pouquinho, a gente tem oito. Legal. Demais. A pedra. Pedra onyx branca. Linda demais. E fica muito claro também, né? Para quem vai depois executar. No caso, isso daqui ainda não chegou a entrar em obras, esse projeto. MDF, mais ou menos. Está na fase de acabamento de piso. Lindo demais. Mas é ótimo, quanto menos me ligam, é porque o projeto está mais completo. Ah, muito bem. Ah, é. Tem algum ambiente, assim, que vocês lembram que vocês mais gostam dessa área? A brinquedoteca dessa casa está bem legal. É, vamos embora, então. Vamos ver aqui, vamos passando, então, aqui eu tenho um quarto. Tudo detalhadinho, né? Gente, o que vocês estão achando aí nos comentários? Pessoal do chat, eu quero saber o que vocês estão achando desse projeto. Eu vi aqui na nossa votação anterior, das 100 votações, a gente teve 40% do pessoal ainda não trabalhava em Revit. Aqui que eu achei bacana, tem inclusive aqui os puxadores, né? Que é só, é uma cava. que é um buraco, eu preciso dizer, de um corte que a gente consegue puxar. Ficou bem bacana essa parte aqui. Exatamente, o nível de detalhe está muito bom. É gostoso de... A gente sempre diz que dá um prazer imenso a gente ficar apreciando os projetos de vocês e aí a gente tem mais um banheiro. Tem parte externa também. É, é complexo. Externa ali. Legal, muito legal. Tem o detalhamento aqui das prato filhinhas. São floreiras ali? É isso? É, a parte de estrutura metálica ali. Olha ali. Tem uma pérgola ali em cima e as pérgolas. Lindo demais. Lindo demais. Dá pra construir qualquer coisa, né? É que a gente dá pra ver que vai além, né? Isso aqui, se for ver, é um projeto interiores e exteriores. fácil dizer, né? A gente até numa parte de paisagismo um pouquinho aqui. Gostoso esse banco aí. Tá com a cadeira ali. Lindo demais, lindo demais. Todo espaço que sobra na casa a gente já resolve fazer uma área. Muito bem. Era uma casa existente, então, essa daqui? Não, estava sendo construída do zero. Ah, vocês fizeram do zero? Era, construção é nossa também. Os engenheiros. Ah, então, a parte do arquitetônico então já foi executada ali tudo em hatch. Agora que vai partir então para os investimentos e isso depois para os interiores. Que prazer em mim, hein? Exatamente. E essa parte também, vocês falaram, né? Toda a parte de elétrica, hidráulica, tudo integrado dentro do escritório, tudo em BIM. Exatamente, tudo em BIM. Muito bom. Muito bom. Esse aí, se não me engano, foi o primeiro projeto 100% completo desde início ao fim. E a gente tem ali várias, cada prancha com inúmeras montagens e dados do nó técnico. Incrível. Incrível demais. Está lindo demais. A apresentação está muito clara. a gente consegue perceber muito bem ali a parte da montagem. Principalmente, eu acredito que para a compreensão inicial, essa parte das montagens é boa demais. Ficou muito bonita essa questão também da iluminação aqui. está muito bonita. Projeto de minuto técnico que é lindo. Exatamente. Aqui é uma capelinha também que tem... Legal. Aproveitamos o espaço debaixo da escada ali. Ah, agora que eu vi que é embaixo da escada. Embaixo da escada, solução incrível. é muito legal mesmo. Muito lindo. Ali o oratório. Muito bom. Essa casa nós fizemos todos os ambientes. Foi 100%. Todos os ambientes. Todos foram feitos projetos interiores. para pegar. Ah, que bacana. É que às vezes a gente não pega a casa inteira. Pega, por exemplo, a sala, dormitório. Acaba pegando todos os ambientes. Então, aqui realmente foi todo o ambiente mesmo interiores e arquitetônico. E para a gente foi até um desafio pelo fato de que nós estávamos com medo. Vai pesar? Será que não vai pesar? Então, hoje a gente tem até um processo de vínculos, né, Gabriel? Que a gente fala o arquitetônico é vinculado com interiores. Então, a gente até fez dois tipos de templates. ou voltaram para interiores ou voltaram para arquitetônico. E depois eles... Sem dúvidas. E como que foi essa integração? Quantas pessoas trabalharam no projeto como um todo aqui dessa casa? Ah, umas cinco pessoas? Só de arquitetura, eu digo, né? Só de arquitetura, umas cinco, seis. Foi cinco, seis. Exatamente. E elas conseguem hoje trabalhar simultaneamente. Isso está sendo perfeito. A gente está conseguindo terminar projetos muito rápido. Duas pessoas mexendo no arquitetônico, duas no interiores de uma mesma casa ao mesmo tempo. Trabalho simultâneo acelera demais, né? Isso é possível em Revit, né? É verdade. O pessoal está perguntando aqui, a Karine, quantos metros quadrados tem essa casa? Quantos metros quadrados tem a casa? Eu não me lembro, mas é mais de 400 metros quadrados. É bem grande. Vários elogios aqui. Projeto lindo, muito legal. É vida. É vida. Já conheço o Revit. isso é mesmo maravilhoso. E vocês sabem em quanto tempo demorou cada um dos projetos? Como que foi, assim? Vocês têm esse dado? Então, esse projeto foi exatamente no momento que nós estávamos em transição. E o projeto, eu acho, de interiores, demorou cerca de um mês. Legal. O que ficou muito focado. Quantos ambientes são mesmo? São, deixa eu pensar aqui. 143 pranches? É, a gente vê ali, né? Mais de 20? Deve ser. Mais de 20. É que faz o Sweet Master. Tem um escritório dentro da Sweet Master. Fora o closet e o banheiro, que é tudo enorme. Se fosse no fluxo tradicional de trabalho, você ficaria um mês no ambiente. Sim, com certeza. Olha o tamanho dessa cozinha. Olha o tamanho dessa cozinha. Essa cozinha, ela tem umas partes especiais de projeto que a gente já ouviu falar, né, Gabriel? Conta pra gente um pouquinho mais do desafio ali. A parte chanfrada. Sim. Essa parte chanfrada foi o grande desafio ali. E aí... É que na hora de concepção do projeto, nós vimos que o terreno seria melhor aproveitado se a gente chanfrasse. E aí tivemos que chanfrar e aí, quando entrou na parte de imobiliário, o pessoal falou, meu Deus, e agora? Não só o pessoal do interiores que briga, né, mas... Engenharia. Engenharia. Ninguém gosta, né, de chanfrar uma parede. O pessoal da obra disse que essa casa tem tanto ferro por dentro da estrutura que quase tem um peso lá dentro. Essa casa foi diferenciada mesmo. Aí a gente conseguiu uma solução legal. Então, aí ficou a isometria da cozinha. Uma cozinha que, na verdade, é cozinha gourmet. Ela é uma coisa só. linda demais. Aquele detalhamento ali de baixo, onde a gente vê aquela isométrica da cozinha. Ali a cozinha gourmet, né, que tá colocado ali. Torre de tomadas, a gente tem ali um porcelanato ali no revestimento superior, MDF preto diamante. Uma série de dados descritivos ali, chrome, souvenir na parede. então, tá lindo demais, pessoal. Tá lindo demais. Uma série de detalhes ali e é legal ver aquela integração ali quando chega aquela parte do mobiliário planejado ali e no MDF Lord ali, cola na parede e dá essa transição ali. Ficou muito bem. Foi esse até o projeto, né? Esse foi o projeto. O projeto que ganhou. Foi o reador. Foi a parte da cozinha, no caso, né? Essa foi a cozinha vencedora. Mas a cozinha é sempre o ambiente mais complexo da casa. A gente sempre tenta fazer a pessoa pelo menos fechar os interiores da cozinha quando a gente faz só a casa, né? Porque... Pra quem tá começando a jornada de projetos de interiores em Revit, a gente sempre diz que quem faz uma cozinha faz qualquer coisa, né? Porque você adquire a fluência ali. São uma série de detalhes que a gente vê. E é engraçado porque no início parece assim, pra quem vê essa quantidade de detalhes, pensa, nossa, é muito complexo. Mas na verdade, projetar interiores com o nosso método é como se você estivesse montando um Lego. Tão simples e intuitivo como se você estivesse montando um Lego. Quando vê, você já tem todas essas peças encaixadas e tá extraindo os detalhes. Tá lindo demais. Eu voltei um pouquinho, né? Porque eu fui pro 3D. Fui e voltei. Pra mostrar mais detalhes dessa parte da cozinha mesmo. E depois ainda aqui tem toda a parte do detalhamento, né? Do mobiliário. E aqui também eu vejo que vocês usaram bastante essa questão, né? Das vidroçarias aqui também nesse projeto. Sim, é que eu costumo falar pro pessoal. A gente tem que ler o projeto e entender como isso vai ser construído de fato, né? Porque às vezes tá na nossa cabeça de uma forma muito simples. E pra pessoa que pega esse projeto, ela não participou dessa concepção. então tem que estar na maneira mais lúdica possível. É assim que é legal passarem pra outra depois que termina o executivo outra pessoa dar uma olhada a pessoa que não tá tão familiarizada pra saber, ó, tá fácil de entender. Então, mais... Quanto mais informação, melhor. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero saber o que o pessoal da marcenaria diz quando vê um caderno de detalhamento desse. O que eles comentam com vocês? Então, hoje nós estamos tão afinados com o pessoal da... Tem um pessoal específico de maiores planejados que a gente vem trabalhando que depois que eles falaram não, eu tinha um receio de migrar pro Hatch também por conta disso. Ah, a marcenaria vai entender. Será que... Porque muita gente me liga e fala ah, me manda esse catch-up. E seria uma desconstrução desse mercado, né? Aí eu falei não, mas se a gente fizer um projeto bem feito tá tranquilo. Então, isso não tive problema algum. Quando eles pegam essas pranchas não precisa nem de modelo de catch-up. Uns já abrem até o Hatch em algumas lojas de homens planejados. Mas isso daí eles falam ah, tá excelente. Depois vocês migraram pro Hatch melhorou. O número de detalhes tá absurdo. Fica tudo muito claro, né? Muito. É, porque o que pode acontecer também é que eles solicitam o modelo de catch-up porque o número de detalhes às vezes ali em AutoCAD não tá... É limitado, né? O suficiente pra ter essa compreensão dele. Tendo ali o modelo 3 deles consegue visualizar melhor. E aqui pelo menos olhando aqui todas essas pranchas aqui com esse detalhamento não ficam dúvidas. Não restam dúvidas, né? De como que que tá todo esse detalhamento que eu vou criar. Cava com a fita de LED de detalhe ali demais, arrepadinho. Tá muito bonito mesmo essa cozinha. Tanto que ela foi vencedora, né? Os pormenores eles são infinitos, né? O nível de detalhe é você que dá pro projeto. Então, a gente vê um modelo assim muito bem detalhado fica tudo muito claro, né? Aqui a gente vem então pra parte da lavanderia. Isso. Até a lavanderia também tudo detalhadinho. Até a máquina que o cliente vai comprar exatamente. É a ideia. A gente sempre diz que essa é uma das partes essenciais pro projeto de interiores que a gente entender muito bem e alinhar com o cliente quais são os modelos que eles vão comprar, né? Porque todo o processo de criação da marmoraria e da marcenaria passa pela instalação desses equipamentos construtivos ali. E os equipamentos especiais que a gente chama, né? Desde a geladeira, coifa, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, são equipamentos que precisam de uma moldagem. A gente veste a marcenaria, a marmoraria de acordo, muitas vezes, com pormenores de especificação técnica que são fornecidos pelos fabricantes. Então, quando a gente vê os modelos inseridos numa lavanderia ali na cozinha, a gente tem certeza que vocês conseguiram planejar exatamente o que o cliente quis, né? Exatamente. Aqui ficou até num canto interessante. Esse canto ficou interessante. É, foi a parte angulada da casa aí que a gente teve que dar uma adaptada. Mas eu falo essa marcenaria. Pois é, foi bonito, gostei. Lindo as portas ali, abre, gaveta, super funcional. Ah, é. Bom, eu não sei se na instalação, tô ansiosa. Aqui também faz uma transição ali que ficou incrível. Em que parte fica essa essa estante aqui da casa? Fica lá no hall do corredor privativo, lá da parte de circulação. Uma parte de transição, legal. Ah, legal que daí aqui a gente já tem também, eu vi, a máquina de café, uma aguinha, a água também, a pessoa, uma parte mais privada, assim, pra conseguir fazer o seu cafezinho, tomar uma aguinha. Quando é sobrada é importante, né? O pessoal não precisa ficar descendo sempre, acorda de uma tarde tomar uma água, tá ali já. Muito bem. Muito legal. Ficou muito bacana essa solução aqui. Todo ripado também, aqui tudo bem modeladinho. O Lucas comentou, nossa, que elegante. Muito top, projeto top. Essa parte da suíte massa que eu falei pra vocês que tem até um escritório ali dentro com jardim de inverno. Olha o jardim de inverno ali atrás. Olha o fundo em office. E aí ela gostaria de um fundo legal pra ficar aparecendo no vídeo. Que legal. E tem aquela porta de correio ali que dá uma privacidade pra poder trabalhar. Muito legal. Exatamente. Muito bem a... Eu já tô vendo aqui na planta baixa que a gente tem isso ali, ó. O que é que tu tá falando? Aquela parte ali de trás da cama ali. Muito bem. Ah, sim. Com a amofadada ali eu já vi que era verticalizado. Bem interessante. A iluminação bem sutil. Lindo demais, pessoal. Lindo demais. Obrigada, gente. Obrigado. Aqui o 3D. Diga, Gabriel. Eu agradeci, Marcos. Obrigado. Eu tô olhando também porque toda vez que eu olho cara, não tem. Eu fico encantado e isso que eu... É, eu fico olhando também e falo nossa, olha que resultado que a gente tem. Ficou bonito, né? É que sai tanta coisa do modelo BIM. A quantidade de detalhe que sai é impressionante. A gente mesmo quando projeta às vezes começa a extrair os detalhes, extrair os detalhes, começa a colocar aquilo em prancha e é engraçado porque como o projeto começa, como o programa começa a nos fornecer detalhamentos, a gente consegue começar a visualizar o que tá acontecendo e começa a criar uma dimensão do que a gente mesmo criou. É aquela coisa, né? Que eu acabei de falar um pouco mais cedo ali. Você passa muito mais tempo projetando e muito menos tempo desenhando. Então, quando os desenhos começam a vir, a gente começa a perceber o que criou, né? É uma coisa que eu me lembrei até legal, a nossa engenheira que faz a parte elétrica e hidrossanitária, ela hoje usa os nossos blocos pra fazer isometrias. Por exemplo, ela importa o nosso desenho em BIM, ela faz isometrias com os canos e com as tubulações dela com base no nosso mobiliário. Fica muito legal. Deixa em meio o tom ali, mais clarinho, pra poder ressaltar a disciplina dela lá de instalações. Perfeito. Exatamente. Perfeitinho demais aquela marcenaria. Ah, que é a parte do escritório. Olha o escritório. Isso, do escritório dentro da Suitmaster. Alguém comentou ali no chat um charme, realmente um charme mesmo. Acho que o brinquedoteco é o ambiente mais lúdico. A gente tem todos os detalhes. É aquela porta de correio, ó. Muito legal. Na marcenaria mesmo, não é pocket legal. Quer falar alguma coisa, Carolina, sobre o projeto? Ah, sim, eu falei que está chegando perto da brinquedoteca, que é um ambiente lúdico, então ficou bem legal. Olha só, gente. O closet. O closet está muito legal também. Eu gostei demais dessa prancha, porque não tem como você não entender ainda. Ficou tudo muito claro. Planta baixa, marcenaria, projeto de iluminação embaixo, todas as especificações ali, bateu e chegou. Agora vai em 3D. É isso aí, gente. Lindo demais. Parabéns. Viz a arquitetura. Lindo demais. Essa parte dos espelhos também ficou muito bacana. Eu adorei a penteadeira ali, um espelho com detalhe curvo em cima. E podem ver que as famílias de imobiliário não deixam a desejar, né? As pontonas. Tudo nos atendem. Não tem aquele mito mais de que não existe o bloco. A família, né? Que falta coisa para colocar no projeto. O pessoal tem nessa ideia. Não, não tem. Vai me deixar travada aqui na parte estética, criativa. Então, isso talvez, há muitos anos atrás, pode ser que talvez seja. Acho que quando a gente começou lá em 2012, eu lembro muito bem que não era... Existe uma dificuldade. A gente tinha que criar muita coisa. Hoje em dia, já não é mais uma realidade. A gente consegue... Os fabricantes já migraram. A gente consegue baixar. E o nosso sistema, no caso, a questão da marcenaria, da marmoraria, você basicamente cria o que você quiser. Então, é uma liberdade criativa para quem projeta interiores. Olha só. Agora chegamos, então, na Brinca do Teca. Olha só. Isso. Ela foi um desafio. Olha aí, Jéssica. Alice pendurada ali no... No escalador ali na esquerda. Legal isso aqui. Legal. Isso é sempre um pouco polêmico, né? Ah, mas aí, conforme vai crescendo, né? Com assistência. Muito legal mesmo essa parte. Legal, porque tem todos os detalhes da marcenaria. Tem marcenaria que a gente teve que fazer vários furinhos. Tem que contar lá? Aqui. Aquela parte dos furinhos, tá ali? Claro. Detalhes furos. Até também nessa prancha onde tá o número 02, tem o detalhe dos nichos, que são um pouco com chanfres arredondados. Ah, tá aqui. Isso. E os furinhos embaixo. Então, a gente pode brincar bastante. Marcenaria para brinquedos em MDF com portas e moldura em nicho em MDF laqueado. Saia laque. Então, as chapas ali já saíram com especificação. A gente tem ali também a casinha infantil, M1. Tá aqui na esquerda. Ah, é. Acho que se voltar uma prancha, tem o detalhamento dela. Não era? Volta mais uma. Tem. Tem sim, Max. Vamos lá. M1. É que isso aqui é a primeira. Acho que talvez eu tinha ido. O M1 tá... Essa daqui, não é? Depois aqui a gente tem outras elevações, né? Olha só que legal. Essa parte de elevação tá muito legal. Agora que eu apresentei. Ah, que legal, Acai. O que eu queria chegar pra mostrar? Tá tudo muito mais claro, né? Gente, esse armário tá lindo demais, hein? Com os furinhos embaixo. E essa parte daqui gira, é isso? E aí volta, o sonho super lúdico. É, ela tem um eixo ao meio, né? E ela gira. Contribuiu demais pro desenvolvimento, né? Ficou... A Sônia perguntou qual a marca dos MDFs. Tem várias marcas ou tem... Como que tá aqui? Aqui eu tô vendo quem... Aqui tem várias lacas, né? Da Céu. Exato. A gente usa muito Bernec, Arauco e a questão da laca, né? E aqui, como é mais lúdico, pelo que eu tô vendo, mais arredondado, vocês optaram mais pela questão da laca. É, não teve jeito. Só a laca que aguenta. E fica lindo demais, né? Fica. Mas que tá muito legal mesmo. Agrega muito valor ao projeto. E aqui é a parte dos detalhamentos. Então, o pessoal às vezes acha que... Ah, mas se eu for fazer alguma coisa curva, será que vai dar certo? Não vou conseguir fazer no Revit? Não vou conseguir? Então, acho que aqui tá uma resposta. essa casinha aí, então... Gente, que legal. Que legal. Que demais. Muito legal mesmo. Que demais. Aqui, achei muito legal. os arcos ali. É, então. Essa vista isométrica ali das... E aqui escofada também. Escofada, isso. Base pra rotação, detalhezinho ali. Ah, tá. Painel pivotante com estrutura metálica, pintada na cor 2013 Neclerc. Serão três painéis fixados na moldura retangular, também dourada. Um painel que irá dentro da estrutura será MDF laqueado na cor X50 ser laque com ricas de 1,50 parte interna. E a gente tem o detalhamento inteiro ali. É muito claro, né? Não ficou dúvida nenhuma. Esse é o objetivo, eu falo. Se você quiser entender, escreve. Faz um texto, mas explica. Ah, é? Como foi que alguém falou uma vez, você não precisa... Você bate o olho e entende. A leitura, ela é automática. É isso, a gente foi ver. Cascadinha tá demais, legal. Pra chegar num nível desses, assim, AutoCAD, realmente, muito, muito, muito trabalho. Então, acaba que quando a gente projeta ali, faz os detalhamentos AutoCAD, que são escolhidas algumas vistas específicas, né? A gente acaba não fazendo todos os desenhos. E aqui... Você tira o detalhe que você quiser. Não fazer, né? Esse detalhe desse armário tá legal demais ali. Vista frontal das portas e a parte com... Com esse detalhe da... Da portinha ali, com a curva. Muito bem. Aqui é um vidro que tem nessa parte? Não, é vazado. É um nicho. Ah, é vazado mesmo. Ah, tá. E o que é interessante é que a gente tá levando muito pouco tempo pra fazer essa modelagem. Então, depois que eu tenho toda essa modelagem, uma biblioteca, um ambiente como esse que leva em torno de três, quatro dias pra modelar 100%. Muito bem. Depois é só pra informação. É isso, a gente coloca a informação ali. Esse é o famoso meses em turnos, né? Você transforma ali o que você ia fazer em meses e você transforma em turnos. Exatamente. Muito bem. Os desenhos são muito claros, né? Acho que é igual aquela frase que quando a pessoa tá brava e explica, você quer que eu desenhe? Não precisa, só abre essa prancha aqui, tá tranquilo? Vocês têm o costume de parar assim pra apreciar os projetos de vocês? É gostoso demais, né? É, é raro. Quando dá tempo, assim, agora que a gente tá observando tudo de uma vez só, né? Um exercício legal. A gente tem esse costume aqui de apreciar muitos projetos de vocês, né? O pessoal manda o projeto pra gente. Mês passado foram mais de 70 projetos enviados no mapa aqui do meu ódio. E a gente dedica algumas horas da semana pra ficar apreciando projetos assim. Então, ter todos vocês aqui ao vivo com a gente apreciando projetos juntos é gostoso demais. E aí, a gente tem um dormitório infantil, que eu soube. Minha Gabi parto de duas meninas. Demais a cabeceira, demais. O ripadinho atrás, todos os pontos elétricos ali, estaladinhos, a mão, pra meio da cama. Vem o mindset aqui. A gente tem uma tomadinha aqui. Ah, é. É muito legal. Perfeito, gente. É o melhor de tudo ir lá na obra e ver que tá batendo. Como é que é? O melhor de tudo é ir lá na obra e ver que tá batendo tudo. Tá tudo batendo, né? Então, normalmente a gente, no dia a dia tradicional, antes de trabalhar assim, a gente vai com frio na barriga, né? E depois, quando você tem controle de tudo, vai pra conferir e pra confirmar, né? Mas, por exercício de disciplina. Claro que, é sempre bom conferir, né? Eu acho que vale sempre essa parte, mas a gente tem uma confiança maior, né? Acaba ganhando uma confiança muito maior. Essa parte aqui também tá bem legal, né? Pra brinquedos, provavelmente. Olha, toda a parte da marcenaria aberta ali na lista frontal, a gente tem toda a parte aqui da marcenaria, os espaços pras instalações, todas as tomadas, superior e inferior, passagem de fio provavelmente lá pra cima. Esse quarto ficou muito legal mesmo. Vai uma TV ali, é isso? ou é só... A gente deixou só os pontos. Entendi. Por hora. E a passagem, né? Por hora. E a passagem perfeita já prevista ali. O nosso crescerem, talvez. A televisão. Exato. Parabéns, ao time da Vise. Ficou muito, bem lúdico aqui essa parte do... Nossa, muito bem feito, detalhado. Quero chegar nesse nível dos meus projetos complementares. O Línica que mandou parabéns é do nosso time Vise também. Parabéns pra ele. Ah, é? Aham. Olha, que legal. Ah, essa parte aqui eu achei muito legal da cabeceira. Ficou muito, muito bacana. Aqui também são vários espelhos, pelo que eu tô vendo. Isso, vários espelhos. Ah, muito legal. Espelho redondo, 30 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros e um adorno de borboleta. Muito legal. Bem lúdica também esse parte aqui. Ficou divertido. Tânico, né? Ah, ficou muito legal mesmo. Então, quando você tem a liberdade pra poder botar o adorno de borboleta, no detalhamento executivo, como é que faz pra desenhar uma borboleta lá? Sem ser desse jeito, né? A gente fala mostrar a família vai ficando, né? Demais, demais, demais. As mesinhas de cabeceira ali. E essa parte aqui do detalhamento, como que funciona? Tem uma pessoa da equipe que faz detalhamento? Vocês vão dividindo o projeto? Como que é, assim, o futuro? Hoje, 90% da equipe sabe fazer detalhamento. Perfeito. Então, assim, como é legal todo mundo se ajuda. Se um tá ocupado, o outro consegue pegar outra coisa, então não fica uma coisa engessada. E a parte de documentação ela é gostosa, né? Porque você vai lá clicando e vai extraindo as informações. Mas tem toda essa parte de diagramação que às vezes é legal trocar ideia no time. Porque, assim, vocês vão ver na jornada da eficiência semana que vem que a gente puxa os detalhes que estão lá no nosso navegador de projeto e compõe a prancha. E aí você coloca a vista 1, a vista 2, a vista 3 e vai organizando. E essa troca de ideia no time é legal, né? Tira aqui, coloca ali, coloca na outra prancha. Aqui a gente tem algumas tabelas aqui, então, no finalzinho. A listagem das tabelas, estamos chegando lá pra prancha 140. Esse resumão, né, que a gente fala, porque sabe que na hora de ir pra obra, na hora que vai comprar, é legal ter a tabela certinha que a pessoa vai lá e entrega pra loja, mais fácil. Então, essa parte ali fica um resumão da tabela final, né? Perfeito. Todos os componentes listadinhos por ambiente, olha só que legal, no ambiente ali, produto, uma torneira, marca a deca, referência, informação ali, misturador de parede para lavatório, polo, cor e acabamento cromado, dimensão, quantidade e uma imagem. A menina vai sendo alimentada ali enquanto a gente vai produzindo. Legal. Lindo demais, pessoal. Lindo demais. O quarto das meninas acho que foi o que mais encantou. O quarto, é, e a brinquedoteca realmente... essa parte aqui. É assim, mais uma estatueta pra vocês, pessoal. Lindo demais. Pois é. Esse projeto, vocês não chegaram a concorrer com esses ambientes? Não. Tá bem legal. Tá bem legal. Tanto a... a parte aqui, né, do quarto, as meninas e a brinquedoteca. Os dois ficaram bem legais. Que legal a hora dela ali também, ó, o borboleto. Gente, assim, eu tô arrepiado, tá lindo demais. E a gente ainda tem mais um projeto, é isso? Vocês chegamos a mostrar outro projeto? Já deu? Eu lembro da Mangalô e da Cidaí, eu não sei se tem mais outro. Tem, Beleza, estamos aqui. Operadora. Tem um projeto executivo, várias coisas. Demais, diz a Sônia. Gente, olha, é muito, muito, muito legal mesmo. A gente ficou, realmente, impressionados, assim, com o nível de detalhamento que ficou esse gaderno final. E como a gente tava falando, acho que realmente fica muito claro. Os resultados falam por si só, né? Isso ir pra parte executiva, assim, com certeza, e tá tudo interligado, né? Porque às vezes acontece isso. Cada pessoa faz ali uma parte do projeto, daí o projeto, cada um tá de um jeito, daí quando vê, vai pra obra, chega na parte dos interiores e as coisas não estão compatíveis da maneira que deveriam estar. E aí que vem aquela dor de cabeça, que vem todo aquele retrabalho, às vezes até mesmo na obra, não é nem no projeto, mas às vezes ali na parte da obra mesmo. Exato. Então agora vocês vão conseguir ver tudo isso na prática mesmo, na parte executiva. Demais. Ficou muito bacana mesmo. E quando vocês acham, assim, que vocês começaram, realmente, a sentir toda essa diferença, assim, de produtividade? Foi logo que vocês já colocaram, assim, No momento que vocês colocaram a cabeça no salto, vocês já começaram a sentir? Ou foi um pouquinho depois? Foi um pouquinho depois. Foi, na verdade, esse ano, que foi a partir de novembro que nós decidimos migrar 100% interiores pro Hatch. Então eu comecei a sentir o resultado mesmo agora, em fevereiro, março. Começaram a chegar no executivo ali e começaram a colher, e aí viram que a colheita tava farta. Exatamente. Aí agora esse ano, tanto que a nossa meta era conseguir fazer todas as etapas no momento que elas deveriam ser. Porque antes a gente perdia muito tempo com o projeto de interiores e softwares antigos, e acabava que eu tinha que fazer rotacionar os projetos elétricos, hidro, e aí o hidro impacta no estrutural. Aí às vezes eu tinha que soltar os projetos, e o interior escalou depois. Então, e aí esse ano a nossa meta era fazer tudo no seu devido tempo. E já de primeira, a gente já conseguiu fazer o primeiro projeto que entrou no ano, a gente já conseguiu fazer nas etapas corretas. Demais. Demais. Então, é quase como se vocês tivessem antes, o maestro tava tendo que tocar, e quem toca tava maestrando. E agora tudo mudou. O maestro rege e a banda toca. Legal. Demorou um pouquinho, mas agora esse ano tá redondo. Vai, agora vai. O poder de ter tudo alinhadinho em controle é gostoso demais, né? Traz segurança até pra pegar mais clientes, abrir mais espaço. Tá ótimo, a segurança que eu tô agora, até falei pro pessoal aqui, a gente, agora só tem a crescer, agora já estabilizou, vamos só seguir adiante. Ó, o pessoal que tá perguntando, então. Olha só, essas observações, vocês que digitam, elas são puxadas do template. Boa pergunta. Então, quando a gente puxa o identificador, ele nos diz, né, qual que é o fabricante, modelo, da descrição? É, o que a gente alinhou é que nós teríamos que fazer a descrição, quem modela, que é aquela parte que faz mais rápida, né, a pessoa demora uns três dias pra fazer um quarto, tipo assim, ela já modela e coloca a descrição. Aí a gente consegue passar pra próxima pessoa só fazer detalhamento, a pessoa só vem puxando, não precisa se preocupar, porque às vezes ela não tá entendendo muito da construção do projeto, então quem modelou, descreve, e a pessoa próxima só puxa. Excelente. Dividir as frentes no time é essencial pra ganhar velocidade também em projeto. Quando a gente trabalha em Revit, você consegue dividir essas frentes, quanto mais gente você tem no time, melhor ainda, né, o Gabriel comentou, ah, tem duas pessoas trabalhando de maneira simultânea, é muito claro, um modelo já descreve, o outro vai lá, quem tá ali na parte da documentação tá se divertindo, né, só puxando a informação, bonitinho, organizando na prancha. É uma pessoa, uma estagiária nossa entrou faz nem um mês, e ela até entrou, já pegou, faz sim, ela falou, esse template que ela pegou um antigo, começou com o antigo, e agora pegou esse último novo que eu comentei com vocês, ela falou, isso que é outra vida. Tudo automatizado. Ela tá com mais tempo de fazer melhor a documentação ficar melhor do que ela ficar se preocupando com o que ela tem que escrever. Então, assim, eu acho que fica muito mais fácil até realmente esse trabalho até do pessoal que estagia, né, porque antes você vê pra uma pessoa fazer um detalhamento, ela tem que ficar perguntando ali pro arquiteto cada um dos detalhezinhos ali. Então... O que que a ideia fez? Exatamente. O que que é isso aqui? Que imagem que é? Como que funciona isso daqui, né? Quantas horas é isso? Eu pedido e fala a pergunta e a resposta, né? E aí se você tá numa reunião ali, o arquiteto que é líder tá desenvolvendo vai ter que parar também e hoje em dia clica ali e puxa. Exatamente. Demais, demais, demais. Ó, pessoal, parabéns, equipe. Live top. E eu queria saber agora de vocês que dica que vocês dão, então, pra quem tá começando que ainda trabalha em AutoCAD, ainda trabalha ali em SketchUp, Promob, às vezes tá ali um pouco com receio. Qual que é a dica de vocês, assim, pra começar essa jornada pra saltar de costas? É duro, mas é uma dica que eu acho que pra mim, pelo menos, é algo que é, todo mundo já sabe, mas é bom, é importante frisar, é não ter medo de migrar. Realmente, eu acho que muita gente se prende a algo antigo pelo fato de que tá cômodo. E isso, acho que tudo na vida, né? Você tem que ousar pra conseguir sair daquela sua zona de conforto e você vai ver que, na verdade, foi muito melhor pra vocês, você poderia ter feito isso muito antes. Então, é uma coisa que eu me arrependo, às vezes, de não ter começado um pouco antes, de só esse ano ter realmente rodado tudo, mas pelo menos a gente deu esse start e eu tô muito feliz com a equipe e com o resultado que a gente tá tendo. Exatamente. O que a Carol falou que, como eu falei lá no comecinho, minha professora, ela orientou pra que eu fizesse no CAD, mas eu acabei batendo de frente, fiz no RAPT, deu super certo. É verdade. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma e, assim, a dica que eu dou é acompanhem essa dupla aí da Oficina Criativa que eles são demais, me inspiram até hoje e me ajudaram bastante a estar aqui onde eu tô hoje. É, a Oficina Criativa com certeza foi um, como eu vi que o Gabriel tava muito em contato e eu vi o quanto que isso tava sendo muito produtivo pro escritório e passou uma segurança porque antes, realmente, a gente tinha que sair no escuro procurando informações da internet e tentando validar coisas que nem sabia se ia dar certo. Então, ter vocês foi uma segurança muito grande pro escritório conseguir sair da onde estava. Eu acho que são três coisas que quando vocês falaram eu me lembrei e vocês falaram de ambiente, né? Ambiente mais cedo. O ambiente certo ele gera foco e vocês estavam focados pra transformar. foco mais método igual resultado. Tá aí, colheram. Essa coisa do arrependimento a gente ouve demais, né? Quem tem resultado acaba... O maior arrependimento de quem teve resultado é não ter começado antes. E o melhor momento pra entrar na jornada sempre foi ontem, o segundo é hoje. e quando a gente ouve essas histórias de vocês eu tomei atitude fui lá comecei a fazer foi o caso do Gabriel entrou no escritório como estagiário desenvolveu ajudou na implementação aplicou o método estuda um pouco aplica um pouco começou a colher resultado e aí a gente ouviu a história de novo do Gabriel dois anos depois arquiteto efetivado no escritório cheio de resultados e a gente começa a ficar assim gente, a gente acompanhou estudando o início é muita evolução então a gente sente um orgulho muito grande assim, Gabriel de poder ter contato contigo lá no início dessa jornada e ter participado disso nos traz uma gratidão muito grande poder estar aqui hoje assistindo e degustando esse projeto lindo com vocês e que esses projetos lindos nos fazem tem um sentimento de gratidão enorme muito obrigado por poder por a gente poder ter conduzido vocês aí em parte desse processo feito parte da história feito parte ali da condução desse processo de projetar de maneira mais eficiente mas tudo passa pelo momento onde vocês disseram basta chega eu não quero mais perder tempo isso aqui está lá na minha frente lá eu estou tendo problema lá na frente eu estou modelando aqui no início eu sei que eu vou ter problema lá no executivo é tão bom quando a gente quando a gente vê a história do depois saltei para o outro lado estou saltando de costas é mais alto é mais rápido é gostoso demais gente assim coração quentinho aqui e eu quero saber se alguém aqui tem alguma pergunta então se você tiver vontade para perguntar aqui nos comentários uma pergunta sobre projetos sobre pessoal podem perguntas para a vice-arquitetura para o Gabriel como foi essa jornada de estágio para arquiteto Carolina acompanhou tudo de perto ali a evolução o pessoal falando do Peru aqui também tem bastante gente do mundo inteiro vocês são maravilhosos vocês são maravilhosos perguntas para a vice-arquitetura perguntas para Marcos e Jéssica quem está inscrito na jornada quem ainda não está inscrito vou botar aqui uma uma enquete eu quero saber quem já está inscrito e quem não está inscrito na jornada e por enquanto pessoal a Sônia perguntou sobre isso vai ficar gravada né então vai ficar sim gravada tá então vocês podem vocês encontram essa nossa live pelo mesmo link e isso por acaso se vocês perderem o link é só vocês acessarem então aqui o canal da Oficina Criativa no YouTube que vai estar ali então a live inclusive ali vocês encontram outras conversas né que nós também tivemos com outras pessoas também temos uma playlist aí exatamente temos uma playlist aí com vários alunos exploradores do mapa que tiveram resultado vocês podem assistir aí são várias lives legais a Camila teve uma pergunta quanto tempo vocês levaram para concluir todos os módulos quantas horas por dia vocês praticavam quanto tempo demorou ali para estudar eles estão perguntando para maratonar Alas quando eu comecei eu que nem eu falei era muito me empolgado às vezes quando eu vi era meia noite uma da manhã eu estava lá na frente do computador eu maratonava mesmo então mapa fix putz uns dois meses assim já tinha uns 70% olha só não dava para ver tudo assim né mas aí logo já comecei a trabalhar é que antes de entrar aqui ele ficava se dedicava 100% a estudar o curso aí logo que ele entrou ele estava no finalzinho já sim aí assim depende da dependendo da dedicação são uns três meses dois meses maratonando mesmo assim dá para fazer estuda um pouco aplica um pouco melhor já ir aplicando eu acho né é melhor é porque às vezes você estuda 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 e quando vê você acaba esquecendo alguma coisa você já vai aplicando já vai botando em prática então já vai bem melhor tem uma coisa mágica que dá para voltar né você volta o caminho ali pega um pega mais uma dica reassiste assiste em 2x isso o pessoal que perguntou também que além da arquitetura o programa serve para a área de construção claro com certeza construção você diz o que a parte de hidráulico elétrico os projetos complementares veja se é isso exatamente acho que até o pessoal que lhe avisa pode responder isso né se foi essa a pergunta eu entendi isso também mas sim dá para usar hoje não é a gente não usa o RAPT 100% para isso a gente usa mais para arquitetônico interiores mesmo e a gente usa outros softwares BIM para fazer o restante dos complementares mas é possível usar o RAPT para tudo sim civil sim civil sim construção civil sim com certeza a parte do arquitetônico vocês também fazem tudo em RAPT vocês falaram arquitetônico e interiores e é bom ressaltar isso pessoal que o RAPT é um programa que a gente projeta em BIM que é Build Information Modeling e o RAPT não é o único programa que a gente trabalha em BIM e ele conversa com diversos outros programas que também funcionam em BIM então a gente consegue fazer essa conexão entre esses programas e apesar do RAPT ter essa parte também dá para fazer projeto hidráulico hidrossanitário toda a parte também de elétrica ali e eu não estou dizendo da parte interior estou falando da parte elétrica mesmo passar ali os conduítes passar tudo isso a gente consegue fazer tudo isso no Revit também inclusive até a parte dos projetos estruturais também é possível fazer em Revit tudo isso é possível mas dá para a gente usar um outro programa por exemplo eu tenho um profissional que trabalha em BIM na parte de estrutura e uso um outro programa eu consigo inclusive importar ali para dentro do Revit e eu vou conseguir selecionar ali por exemplo a Viga o Pilar e a gente vai ter as informações também para poder trabalhar de maneira integrada como é um outro software também em BIM a gente consegue fazer essa parte de interligar tudo isso que eu acredito que é o que acontece no escritório de vocês para esses projetos complementares exatamente todo mundo exporta exporta o IFC que é a extensão do arquivo em que eles todos se comunicam que você não perde nenhum dado que inclusive você abre qualquer software você sabe o nome da pessoa do computador de quem projetou qual que é o tamanho da viga qual que é o material da porta tudo você não perde nenhuma informação então a gente trabalha dessa maneira exportando IFCs e se comunicando por meio dos softwares que cada um usa para a galera que está votando ali e diz que ainda não está inscrita o link de inscrição para a jornada da eficiência a nossa jornada com três aulas que vai acontecer na semana que vem dia 2, dia 3 e dia 4 está na descrição dessa live se você está vendo depois vai estar a descrição aqui também da gravação da live é só você clicar ali deixar o seu nome e se inscrever as aulas vão ao ar às 8 da noite nesse mesmo horário que a gente começou essa live aqui e na quinta-feira a gente vai fazer a aula vai ser ao vivo então as nossas duas primeiras aulas vão ser gravadas na melhor da qualidade do nosso conteúdo e ao vivo estaremos na quinta-feira para falar inclusive de marcenaria isso vai ser abaixo imobiliário mostraremos o nosso sistema de marcenaria de perto ao vivo inédito no nosso canal do youtube se você ainda não se inscreveu clica ali no botãozinho e se inscreve isso e lembrando também pessoal que além da jornada que vai acontecer então na semana que vem a gente tem também então mais uma live programada então para essa quinta-feira que a gente vai conversar com o William que é estudante de arquitetura então você pode também já vir aqui no nosso canal e já deixar o sininho ativado para não perder também essa live de jeito nenhum William é estudante e a gente vai pegar para você que é estudante que está assistindo a live ou está assistindo a gravação depois a gente separou e convidou esses dois alunos de muito resultado no caso o Gabriel passou por todo esse processo já da época de estudante hoje em dia já é arquiteto já trabalha dentro do escritório produzindo projetos interiores o William está naquela parte de faculdade ainda mas os resultados dele são incríveis também a gente vai mostrar na quinta-feira como ele conseguiu dois prêmios com o projeto da faculdade do oitavo semestre então vale demais você assistir o projeto dele é incrível também estaremos aqui ao vivo às oito na quinta-feira para falar com ele e agora a gente agradece então Gabriel e a Carolina pelo tempo de vocês por conversarem aqui com a gente foi muito valiosa essa nossa conversa a gente amou saber a história de vocês a história de todo o escritório como foi todo esse processo e a gente também fica muito feliz em saber que a gente faz parte também dessa história então nosso muito obrigado por ter aceitado convite Obrigado também pela oportunidade de estar falando com vocês de novo nessa live que foi incrível nossa muito bom É uma conversa bem boa que só teve a acrescentar eu agradeço a oportunidade que vocês deram para a gente também de mostrar nosso trabalho e eu conheci vocês agora pessoalmente digamos assim eu só via vídeos nunca tinha conversado com vocês mas muito obrigado mesmo pela oportunidade foi muito legal para acompanhar a Vise arquitetura onde a gente vai arroba Vise arquitetura no Instagram Vise com dois Zs a gente vai deixar o link de vocês também na descrição pessoal pode acompanhar os projetos e a evolução do escritório de pertinho no Instagram a gente vai ficando por aqui pessoal muito obrigada até mais gente até mais tchau tchau